Música Doutora em Direito, a professora Tássia Gervasoni é a nossa convidada do Iluminuras de hoje. Ela fala sobre os três livros publicados, revela os autores preferidos e diz o que está lendo hoje. Mas antes, a conversa é com a jornalista Mara Luque, conhecida pelos livros e pelos comentários sobre educação financeira. Ela conta aqui pra gente como essa história começou. Jornalista Mara Luque tem três guias e cinco livros lançados. O mais recente com o título O Futuro É. Mara, seja bem-vinda ao Iluminuras. Você já está no seu quinto livro. Todos tratando sobre economia, finanças pessoais. Você sempre cobriu economia enquanto jornalista? Como é que essa história começou? Na verdade, ou eu cobri economia ou eu perdi o emprego. Porque foi assim, eu trabalhava, eu cobri a política, na verdade, na Estué. E aí a Estué foi vendida pra senhor e todo mundo ali ficou... E na época, a Estué pertencia à Gazeta Mercantil. Então, todo mundo ia ficar desempregado, né? E eu recebi um convite da Gazeta Mercantil para continuar no grupo, mas na Gazeta Mercantil, cobrindo a área, cobrindo o leilão de conversão da dívida externa, que era uma coisa assim, bem... E eu não conhecia nada nessa área e tal, mas eu estava em São Paulo e como eu queria continuar em São Paulo, eu topei. Aí comecei a cobrir. Aí entrei, comecei a trabalhar na Gazeta Mercantil, trolei anos na Gazeta Mercantil e fui pra essa área financeira, sempre cobrindo a área financeira. E como é que foi isso, assim, na sua cabeça, o primeiro impacto? Porque cobrir a economia é um desafio, né? Desmistificar esse assunto pras pessoas em geral. É... É sempre um desafio quando você cobrir a área de tecnologia, pra mim é um desafio também. O que eu fiz? Como a Gazeta era um jornal muito especializado, eu tive excelentes professores ali, né? Então, eu comecei a ler muito e conversando muito com fontes e tal. E aí você acaba aprendendo, né? Você está na cobertura diária disso e acaba aprendendo. Eu trabalhei com pessoas, assim, que conheciam muito. Angela Bittencourt, Celso Pinto, Matias Molina era meu chefe. Gente, assim, que é referência na área econômica, na área da cobertura econômica. Jornalistas, assim, que são referência. Então, eu tive o prazer de ter sido treinada por gente muito boa, né? Então, foi fácil. Não foi difícil. Foi prazeroso aprender. Não foi tão complicado. Não, bacana. Mas quando a gente ouve você, e eu digo ouve, né? Porque a gente escuta muito você na rádio. Tem uma proximidade muito grande, né? Até pra jornalistas que não entendem de economia e pra as pessoas em comum, né? Você já tinha essa estratégia desde o início ou foi algo que você foi pegando com o tempo? Isso aconteceu no final dos anos 90. Vou pontuar pelas crises. Na crise de 98. Eu trabalhava na Gazeta. O Matias Molina me pediu pra fazer um projeto de finanças pessoais. Enfim, que falassem... Porque eu cobria finanças, mas eu cobria dívida externa. Eu não cobria finanças pessoais. E o Matias Molina me pediu pra fazer um projeto sobre isso. Na época, o Celso Pinto estava na Folha de São Paulo, era colunista da Folha, enfim. E estava lá no Conselho da Folha. E também estava criando um caderno lá. E aí ele me convidou e falou assim, você não quer vir pra cá fazer esse caderno de finanças pessoais aqui na Folha? Aí eu falei, tá, quero. Aí fui, aí criamos o Folha Invest. Então, aí teve todo um trabalho, quer dizer, eu tive que me reprogramar para tratar das finanças pessoais. Então, de pegar a parte financeira e falar assim, pra vida das pessoas, como é que a gente faz isso? O Celso Frias, na época, cuidava, ele tinha um amor por esse projeto do caderno. Era um projeto que ele gostava muito. Então, ele me ajudou bastante a encontrar o Tom, o Celso Pinto também. Então, foi assim. Aí comecei a escrever. Aí o que acontece? Na Folha, você fala muito, tem uma exposição muito grande ali, os leitores participam bastante. E eles começavam a mandar muitas perguntas. As perguntas, isso até hoje, as perguntas dos telespectadores, dos ouvintes, dos leitores, elas é que vão norteando toda a pauta. Então, a gente caminha junto com eles. Então, vai. E qual foi o momento que você parou e decidiu, assim, não, eu preciso escrever livros. Então, de repente, eu tenho essa gama de assuntos, esse emaranhado de perguntas, e agora eu tenho que escrever livros. Quando eu vi que as perguntas eram repetitivas, elas eram, algumas perguntas eram recorrentes, e isso começou na Folha, eu fiz um levantamento, eu guardo todas essas perguntas, eu fui separando por temas, e em determinado momento eu falei assim, não, a gente tem que fazer um guia, porque essas perguntas são recorrentes, está na cabeça de todo mundo, é um questionamento que todo mundo tem. Então, vamos fazer isso daí. Foi na época que foi criado o Valor Econômico, e o Celso me chamou para ir trabalhar no Valor Econômico. Então, eu lancei o primeiro livro, foi Guia Valor Econômico de Finanças Pessoais, que era o quê, basicamente? Eram essas perguntas, é um guia de perguntas e respostas. E as perguntas eram essas, eram as perguntas que eram feitas pelos leitores. Bem didático, de fácil acesso para qualquer um. É, a ideia é o nosso papel de jornalista, né, é traduzir. Então, era isso, eu peguei as perguntas, fui pesquisar as respostas, entrevistar pessoas e tal, para pesquisar essas respostas, traduzi e escrevi o guia, o guia Valor. Bom, o seu livro mais recente, o título é O Futuro É. Isso. O que ele aborda, de uma forma mais específica? Esse livro, ele foi um projeto, assim, que eu levei uns dois anos para terminar, para fazer, desde a concepção até fazer, que foi o quê? Também ele tem muito perguntas e respostas, sempre norteado, mas a pegada dele é a grande revolução que estamos vivendo do aumento da expectativa de vida. O aumento da expectativa de vida, ele traz uma série, ele impõe uma série de mudanças e reflexões na vida de todo mundo. No dinheiro, porque viver muito custa caro, mas não só no dinheiro. Então, eu trato sobre isso, eu trato sobre a questão da Previdência, a questão do INSS, a reforma que a gente está vivendo. Os diversos mercados de investimento, onde você pode guardar dinheiro para financiar o seu futuro. A questão tributária, que é importantíssima para investimentos de longo prazo. A gente reclama muito de não conseguir pagar muito imposto, mas a gente não usa os benefícios fiscais. Então, tem um capítulo específico sobre os benefícios fiscais, como é que você usa isso no longo prazo. A questão do seguro-saúde, que passa a ser um item importantíssimo do orçamento, porque depois que você se aposenta, você não tem mais o seguro da empresa que você trabalha, e no momento em que o seguro é muito caro, o seguro-saúde é muito caro, isso no mundo inteiro. Então, são questionamentos que estão... a questão de carreira, relacionamentos, enfim, tudo isso a gente passa por isso no livro também. Então, a pegada é a longevidade, é o aumento da expectativa de vida. O que isso impõe para você? Então, está dado que vamos viver muito, mas vamos viver bem. Então, temos que planejar isso para viver bem, para aproveitar esse tempo a mais que a tecnologia, a medicina, tudo isso nos permite. Além dessa questão da previdência em si, você acredita que a crise é também um ponto forte que trouxe as pessoas a se interessarem mais? Não, eu preciso economizar daqui, eu preciso cortar dali, qual é o melhor investimento que eu devo fazer? Eu acho que é o grande legado da crise. A crise vai deixar esse legado, as pessoas pararem para pensar mais na questão do endividamento, na questão da renda, como se endividar, como se preparar para os momentos em que as coisas não são tão simples, tão fáceis, a questão do emprego, a mudança, você tem mais, como você teve um fechamento de postos de trabalho enorme, de vagas, então você tem mais pessoas buscando empreender, tentando se recolocar no mercado, mas não necessariamente como um trabalhador com carteira assinada, ele vai como um empreendedor. Então, entender sobre o microempreendedor individual, então você tem... A crise, ela foi muito rica nesse sentido, né? Embora tenha destruído riqueza, mas ela foi muito rica no aprendizado para as pessoas. As pessoas estão se preocupando mais. Você falou que ela foi. Ah! Falou no passado. Fiquei curiosa. Por quê? Porque eu sou uma otimista, por natureza. Porque eu acho que a gente está vivendo... Eu acho que ela não termina tão rápido, mas a gente está vivendo o finalzinho dela. Por conta... Eu acho que o pior, pelo que eu converso, você tem uma inflação de otimismo? Tem. Você vê a bolsa subindo muito, enfim, as taxas de juros fechando já no mercado futuro bastante. A crise mesmo ainda está aí, né? A questão do desemprego ainda é... Mas eu acho que a gente já vive, né? É verdade. Eu falei, foi. Que bom. Mas é porque eu estou nessa vibe de crise, já tentando viver esse momento. Eu acho que o fato da aprovação da PEC ter passado tão bem na Câmara, no início da discussão da reforma da Previdência, isso vai antecipar, não que a crise, não que os fundamentos econômicos vão melhorar, mas a economia é a expectativa, é o olhar, é a confiança no futuro. Eu acho que isso vai trazer confiança de investidores vindo para o Brasil, fazer investimentos, enfim, para começar você ter essa economia voltando a respirar. E o bom é que você atinge tantas pessoas e passa esse otimismo, né? É, mas a gente faz a roda girar. É sempre bom lembrar isso, eu sou um otimista por natureza, então dá um desconto no que eu falo. Mara, agora voltando um pouquinho no tempo, como é que surgiu o seu interesse pelos livros, assim, lá pequenininhas? A leitura, ela apareceu na minha vida antes de ser alfabetizada, assim, meu avô sempre lia muito para mim, minha mãe, minha mãe sempre comprou livros para a gente, eu tenho verdadeira paixão por livros, eu tenho até compulsão na hora de comprar livro, eu gosto muito, eu gosto de histórias, eu gosto de biografia, sempre que eu tenho uma dúvida, alguma coisa, eu sempre recorro aos livros, sempre tem um livro que vai me ajudar, sempre tem um autor que vai me ajudar a entender melhor aquilo, né? Em tudo, desde as questões econômicas, desde as questões, toda vez que eu vou apurar uma matéria que eu não sei, um assunto que eu não sei, que eu vou fazer alguma matéria sobre isso, eu sempre busco ter referências literárias sobre esse determinado tema, quando eu vou viajar, eu sempre busco autores de determinado país, eu adoro viajar, eu venho de uma família de aviadores, e eu viajo desde sempre, então, o livro, a literatura é uma viagem, entende? Então, é a forma mais barata de você viajar, de estar viajando todos os dias. Eu gosto muito de ler, eu acho que é o legado da minha mãe, do meu avô, enfim, me remete muito à minha infância, eu sempre ouvi muitas histórias, Então, eu tenho um livro comigo desde que eu me entendo por gente, então, assim, faz parte da minha vida. Então, falando nessa sua compulsão por livros, qual é o livro que você está lendo agora? Ou quais os livros? Não sei se você lê vários ao mesmo tempo. Então, eu estou lendo em espanhol, porque eu comecei a procurar... Eu vou fazer uma... eu tenho um projeto de pesquisa de teologia e finanças, e eu vou fazer isso numa universidade na Costa Rica, a UNA. Eu estive lá na Costa Rica recentemente e tal, para começar a ver, para aplicar para fazer... porque eles têm um curso de teologia à distância e eu quero fazer. Então, eu estou lendo um pouco sobre isso. Eu ganhei alguns livros deles falando sobre questões de teologia e economia e tal, então, eu estou lendo um pouco sobre isso. E poesia eu gosto bastante. Eu ganhei um livro do Garcia Lorca, então, estou lendo alguns poemas dele. Que bacana, Mara. Agradeço demais a sua presença aqui no Iluminuras. Obrigada. Eu que agradeço ter participado aqui com você. Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com a professora de Direito Constitucional, Tássia Gervasoni. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com a professora de Direito Constitucional, Tássia Gervasoni. Tássia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Agradeço também o convite. Tássia, vamos falar já diretamente de uma das suas obras, porque está me chamando muita atenção aqui esse título, de Pop, o Direito na Cultura Pop. Do que se trata essa publicação? Na verdade, é um conjunto de publicações que faz parte de um projeto mais amplo, desenvolvido por mim e outros três professores, o professor Felipe da Veiga Dias, o professor Yuri Bolesina e a professora Tamiris Gervasoni. Nós nos reunimos frequentemente, enfim, e o projeto surge de uma conjunção de ideias também. Uma das coisas que nos despertou para esse tipo de projeto é o fato de nós termos alunos cada vez mais jovens. E também da gente se dar conta de que as discussões jurídicas e uma crítica que a gente faz sistematicamente nas nossas reflexões e nos nossos trabalhos e nas nossas aulas, é de como o Direito muitas vezes pode ser muito hermético, muito dogmático, muito fechado, muito isolado também, distante do que deveria ser um diálogo mais aberto e mais democrático, porque o Direito faz parte da vida de todo mundo. Ele está presente em todos os lugares e nas mais diversas situações possíveis. Então, esse é o espírito que nos move para o desenvolvimento desse projeto, é buscar diversas representações artísticas, diversas manifestações culturais que permitem uma discussão jurídica. Então, o de pop, ele traz discussões jurídicas a partir de séries de TV, de jogos de videogame, de literatura, de obras de arte, de letras de música, enfim, onde houver uma manifestação de cultura pop, há espaço para a gente debater democraticamente o ensino jurídico, as questões jurídicas, enfim, para que a gente consiga, para uma pessoa que às vezes não tem uma formação técnica, conseguir se inserir nesse debate, que não deixa de ser um debate de cidadania, já que o Direito rege toda a nossa vida política, nossa vida social. Então, o de pop promove essa aproximação. Essa desmistificação da linguagem jurídica, ela já começou pela capa do livro, né? Se a gente entra na biblioteca ou então numa livraria e vê na estante, não percebe que é um livro que trata desse assunto jurídico, né? Você tem como lembrar, vem à sua memória um desses artigos que estão colocados no livro, o que mais chamou a atenção dos leitores? Tem um bastante curioso e interessante nessa última edição da obra, porque já são duas publicações que vêm ao longo desses anos de projeto. E a gente tem artigos de diversas manifestações trabalhados dentro do texto, mas um que repercutiu bastante foi um que traz os temas, diversas passagens de Star Wars e direitos humanos, temas de mediação e os Smurfs, como o papai Smurf concilia as questões e os conflitos dentro da aldeia dos Smurfs, enfim. House of Cards, questões políticas e institucionais, especialmente considerando o cenário da política brasileira. violência de gênero e as retratações dos desenhos e filmes da Disney, também violência simbólica nos concursos de Miss Universo, enfim. Então, são temas que conseguem estar bem próximos, bem presentes. E a gente está trabalhando já numa próxima edição e outros temas parecidos com esses também estão já sendo pensados e trabalhados e escritos para comporem uma próxima obra. E qual o feedback que você tem recebido do público? É muito positivo. Os alunos, quando a gente apresenta ou em algum evento, quando a gente leva essa proposta, a reação é muito parecida com a sua. Nem parece um livro jurídico. E isso acaba atraindo um público bastante jovem. Muitas vezes, os nossos alunos de primeiro, segundo semestre, que há pouco saíram do colégio e estão ingressando na faculdade, eles também não têm ainda essa formação e essa tecnicidade da linguagem jurídica, que é própria de toda a ciência. E há uma recepção muito positiva, porque a gente consegue quebrar o gelo e colocar o direito de uma forma mais simples de ser discutida. Uma das preocupações da obra, e que a gente expõe desde quando nós fizemos o convite para os autores para produzirem textos para o projeto, é de que não é porque os textos são tratados com uma linguagem mais simples que eles não devam ser sérios. Então, há um cuidado de que as informações... O propósito é ensinar também, mas se divertir com isso. E o que chama a atenção é que o relato mais recebido por parte dos autores que participam da obra é mais ou menos o seguinte, nossa, como eu me diverti construindo esse texto. Fazia tempo que eu não me divertia tanto construindo um texto jurídico. Então, essa é a proposta, que a gente não descuide dos aspectos formais e dos aspectos técnicos, mas que isso possa ser feito de uma forma mais leve e mais descontraída. Em que momento que surgiu essa ideia? Foi dentro da sala de aula? Porque você é professora também, né? Na verdade, foi uma conversa entre amigos, assistindo algum filme, porque a gente, como é do direito, eu, muitas pessoas da minha família, minha irmã, meu esposo, meu cunhado, enfim, assistindo um filme, tudo vira pauta jurídica. Assistindo uma novela, a gente dá um jeito de discutir alguma questão jurídica. Porque são abordadas questões do dia a dia, né? Exatamente. E outras pessoas com as quais nós interagimos, sejam os alunos ou sejam pessoas de outros cursos, principalmente, de outras áreas de formação. E aí a gente começou a perceber o quanto poderia ficar até chato nós utilizando uma linguagem técnica, jurídica e excluindo outras pessoas da conversa. Então, a gente começou aos poucos a chamar esses exemplos, essas representações, essas retratações, e a conversa flui de uma forma muito mais acessível para aqueles que também não são do público jurídico, por exemplo, e também mais leve, mais divertida, mais descontraída. Você também tem algumas obras com uma linguagem mais técnica, né? Que obras são essas e do que elas tratam? Eu tenho um livro que contempla os resultados do meu trabalho de mestrado, que é um livro sobre jurisdição constitucional, e ele trata dos temas de judicialização da política e ativismo judicial numa tentativa de representar a autocompreensão do Supremo Tribunal Federal em relação a essas posturas. Então, à época, o livro foi lançado em 2013, hoje ele precisaria de uma revisão, de uma atualização, porque ele se baseia em acórdons, em julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em que eu analisei centenas de acórdons por uma chave de pesquisa específica, de busca, e por um tempo determinado, para verificar onde o Supremo utilizava essas expressões nos seus votos e em que contexto. E, a partir disso, traçar uma espécie de autocompreensão do próprio Supremo em relação a essas posturas tão debatidas hoje em termos de jurisdição constitucional, que é mais detidamente a minha área de estudos técnicos. Sim. Agora, voltando um pouco no tempo, em que momento que surgiu esse gosto pela leitura e pela escrita na sua vida? Acho que, desde que eu me lembre, a leitura e a literatura estão presentes na minha vida. Muitos dos meus pais, que sempre me incentivaram muito a ler e a estudar, tiveram uma vida muito difícil e, no imaginário deles, eu estudando, teria condições menos adversas. E eu estudava numa escola pequena, de bairro, enfim, era no interior da cidade, de um município, interior de um município pequeno, e não tinha muitas opções de cultura ou de lazer, principalmente nas férias. Os meus pais trabalhavam e eu lembro que a minha mãe me levava para a biblioteca da escola. Então, eu passava as férias na companhia bibliotecária e chegou um determinado momento que os gibis e os livros infantos e juvenis já tinham esgotados, né? Eu já tinha esgotado aquele repertório. E foi, então, quando eu peguei afinidade e gosto pela literatura mais clássica, enfim, que nunca mais saiu da minha vida. E é uma forma que eu uno também a minha paixão pela literatura com o direito em obras como o de pop. Escrever, né? Ser autora de livros surgiu? Foi no momento da defesa da sua dissertação? Na verdade, antes. Eu escrevia desde a adolescência, narrativas mais poéticas, enfim. Sempre tive um gosto pela escrita. Muito tímida, nunca publiquei, nunca divulguei nada, obviamente, apesar do incentivo de alguns professores, mas o encorajamento, eu diria, para publicizar aquilo que eu escrevo veio a partir dessa abordagem mais técnica, assim, com trabalhos já durante a graduação e também, principalmente, a partir do mestrado e doutorado. E quais são os livros que você mais gosta de ler? Eu sou bem eclética para a leitura, assim, eu gosto muito de ler coisas fora do âmbito jurídico. É claro que as leituras jurídicas fazem parte do meu trabalho e do meu dia a dia, mas eu gosto muito de dar uma escapada, assim, para a filosofia, para a história e literatura, né? Literatura clássica, poesia também está sempre presente, porque eu sou um pouco ansiosa em relação a narrativas mais longas. Eu preciso descobrir o final da história e, no dia a dia, como a gente tem muitas leituras quase que obrigatórias para serem feitas em termos de atualização para aulas e em termos de trabalho também, me prender numa narrativa em que eu vou ficar ansiosa para descobrir o fim da história ou o teor do próximo capítulo, às vezes me deixa um pouco apreensivo em termos de iniciar uma leitura dessa. Então, me vale muito da poesia, nesse caso. E poesia é maravilhoso, né? Tem sempre uma forma de explicar aquilo que você está sentindo, mas que você não sabe exatamente como retratar. Bom, diante de tudo isso que você expôs, né? Você é uma professora que tem obras técnicas, tem obras que desmistificam a linguagem jurídica, escreve poemas, enquanto adolescente se cansou das literaturas para a idade, né? E cada escritor tem o seu processo criativo. Como é que é o seu? Eu preciso confessar que eu tenho uma certa tendência a imaginar que eu preciso ler tudo sobre um determinado assunto antes de começar a escrever. E, de fato, é isso que a leitura te proporciona, né? A cada leitura que você faz é uma dezena de outras obras que você vê referidas ali ou que te inspiram e que você quer buscar, que você quer ler. Para o meu trabalho técnico, isso acaba me dificultando, porque a cada leitura jurídica você descobre uma dezena, uma centena de outras referências que você quer buscar e que, tentando deixar o seu trabalho mais completo e mais aprofundado, você sente a necessidade de fazer essa busca. Uma das lições que eu aprendi com um professor que eu admiro bastante no último processo de pesquisa mais aprofundada que eu fiz, que foi para o doutorado, ele me disse assim, Tássia, saber pesquisar também é saber a hora de parar, também é saber filtrar. Então, o meu processo de escrita envolve muita leitura prévia e eu brinco que eu preciso de clima para escrever, então eu preciso estar realmente absolutamente concentrada e inserida no contexto daquilo que eu me proponho a escrever para que a leitura flua de uma maneira que me satisfaça, porque eu sou bem autocrítica com as minhas escritas, não só as poéticas que eu nunca publicizei, como as técnicas, principalmente. Sim. E tem algum livro preferido? É difícil dizer um livro preferido, mas certamente eu poderia te apontar um autor preferido que marcou a minha adolescência, embora não tenha sido o primeiro contato com a literatura, mas o Machado de Assis. O livro Memorial de Aires é um dos livros que eu já li, reli inúmeras vezes e tenho certeza que vou relê-lo ainda por muitas mais. De Pop é um projeto que continua agora para 2017, né? Continua, continua certamente. Já estamos em processo de convidar autores, selecionar temáticas, enfim, e já estamos trabalhando para a próxima edição do livro. E o que você está lendo agora? Eu estou lendo o livro de uma autora ucraniana, que foi agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2015, que se chama O Rosto... A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E ela faz uma recontagem, na verdade, histórica da Segunda Guerra a partir de uma perspectiva feminina. Ela conta a história de mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E que é muito interessante, porque é um tema que me atrai, inclusive, juridicamente, eu já trabalhei até para estudar a formação do Estado Democrático e Direito. Enfim, a Segunda Guerra é um marco importante. Mas, de fato, todos os historiadores que eu busquei até então tinham uma leitura masculina da história. E ela está me proporcionando uma versão diferente dessa narrativa, desse evento. Ok, Tássia. Muito obrigada pela sua participação aqui no Iluminuras. Eu que agradeço. Um prazer. O Iluminuras chegou ao fim. E se você quiser assistir a esse e a outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. Tchau. 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 Tchau.